Tênis no pé, boné no corpo e o rap na minha vida Na vida e na queirada, só quem planta semeia Tô no rolê, tô sem pressa, suave O céu é o meu teto e o skate a minha nave Em cima do meu shape eu vejo a vida diferente A cada nova manobra eu expando a minha mente Sweet double flip de back e varial Mandando um kick-flip na sequência manual Eu vou dropando pela via, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo uma lição, cair faz parte Torresma é vida, skate é arte Bang! E eu mando um salve pros meus mano lá de Jundiaí Cê lembra do Dudu que virou MC? Ramon, Oroco, Crisnaldo, João Cueca e brilhoso, o rei da edição Mas eu não posso me esquecer do skate of corote E das dicas do Torres Lumei no cantinho do norte Pelane tipo gringa, de crer nós que tá Esse abondido fica seca e nós veio pra ficar Eu vou dropando pela via, eu vou na fé e não na sorte Caindo e levantando, skate até a morte No tombo que eu aprendo uma lição E aí Eu vou despedir E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.